E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson Winian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. Um atalho muito legal que você consegue utilizar para você verificar os aplicativos que estão abertos e também as áreas de trabalho que você está trabalhando no sistema Windows 11. E você vai utilizar tudo isso com um atalho de quatro dedos aqui no seu touchpad. Se você tem notebooks aí, tem essa área do touchpad e ela esconde alguns recursos que muitas pessoas acabam não utilizando. Então vamos usar quatro dedos aqui. O que nós vamos fazer então é verificar esses aplicativos abertos e também áreas de trabalho. Então eu vou abrir aqui alguns aplicativos de forma aleatória. Eu vou abrir aqui, por exemplo, o Google Chrome. Então eu estou abrindo aqui o Google Chrome normalmente. Vou abrir aqui também, ó, aqui nessa parte da bandeira do Windows. Vou pesquisar por outros aplicativos aqui, ó, que eu posso abrir. Então qualquer aplicativo aqui, por exemplo, eu vou abrir a ferramenta de captura. Está mostrando aqui a ferramenta de captura. Está bem pequenininha aqui, ó, posso deixar maior. Então eu estou na ferramenta de captura. E vou abrir só mais um que é só um exemplo. Então eu não preciso ficar abrindo tantos aplicativos aqui. Então eu vou aqui em fotos também. Então eu abri alguns aplicativos aqui, ó. Estou abrindo fotos aqui também. Vai chegar nessa área. Beleza. Então eu abri alguns aplicativos. O que eu vou fazer é o seguinte. Se eu quero ver esses aplicativos abertos ou até mesmo se eu vim aqui nessa parte de baixo e eu criei novas áreas de trabalho, ó, área de trabalho principal, área de trabalho 2, área de trabalho 3. De repente eu fechei a área de trabalho 3 e criei aqui, ó, uma nova área de trabalho de novo. Aí ficou dessa forma aqui, ó, em branco. Vou aqui e fecho a 2 também e vou abrir mais uma. Então eu tenho aqui essa principal com esse papel de parede e duas outras que nem tem papel de parede definido. Na verdade tem, então estão definidas essas duas aqui e eu posso criar mais uma aqui. Beleza. Então se eu quero verificar essas áreas de trabalho e também aplicativos abertos com 4 dedos, eu vou segurar, pegar 4 dedos aqui e arrastar nessa posição, ó. Toco os 4 dedos. Se eu só tocar eles aqui não acontece nada. Eu tenho que tocar e ter algum movimento de direção para que eu consiga verificar os aplicativos abertos. Essa direção, no caso, é 4 dedos e arrasto para cima. Faço esse movimento, ó, 4 dedos e arrasto rapidinho para cima. E ele vai mostrar esses aplicativos e essas áreas de trabalho. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com o conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube. Sempre trazer os melhores vídeos feitos para você. Vídeos que realmente vão te ajudar muito. Eu conto com a sua inscrição. Então agora olha o que eu vou fazer. 4 dedos aqui. Vou arrastar, ó. 4 dedos para cima. Ele mostra, ó, mostra aqui o que está acontecendo, ó. Arrasto para baixo, ele volta. 4 dedos para cima. Ele vai mostrar, no caso, as áreas de trabalho. Todas elas que eu estou aqui trabalhando aqui nessa parte, ó. A área de trabalho que eu estou trabalhando. Ele vai mostrar aqui nessa parte. Se eu tenho aqui os aplicativos. Eu comecei a abrir algum aplicativo aqui. Ele vai mostrar os aplicativos que estão abertos também, ó. Então tem o Google Chrome. Só vou voltar ele aqui de novo. Verificar aqui por que que ele não estava mais mostrando. Ferramenta de captura. E vou abrir mais um outro aqui para mostrar para vocês, ó. O Chrome está aberto. Beleza. Vamos pegar aqui o Windows Explorer mesmo. Para ver se eles ficarem abertos aqui. E olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar lá para aquela tela de novo. Então eu tenho algumas áreas de trabalho. Eu vou pegar 4 dedos. Arrasto para cima. Eu vou chegar naquelas opções, ó. 4 dedos. Arrasto para cima. Todas as áreas de trabalho embaixo. E todos os aplicativos lá em cima. Vou sair dessa parte de novo. Vou sair aqui. 4 dedos, ó. Arrasto para cima. Vai mostrar. 4 dedos arrastando para cima. Vai mostrar os aplicativos que eu estou trabalhando. E lá embaixo as áreas de trabalho. Posso tocar na área de trabalho a qualquer momento. Agora eu não tenho nenhum aplicativo aberto nessa área de trabalho, ó. 4 dedos arrastei para cima. Mostrou só as áreas de trabalho. Só aqui as opções. Eu volto lá em principal. E pronto, ó. Arrasto para cima. 4 dedos. Está mostrando os aplicativos que eu tenho abertos. Se eu for lá na área de trabalho 4. Eu também posso arrastar para cima. 4 dedos para cima. Vai mostrar só um aplicativo aberto. E as áreas de trabalho lá embaixo que eu posso trocar. Agora fica muito fácil. Muito simples. Muito rápido para você escolher aí. A área de trabalho que você está trabalhando. Aqui no seu sistema Windows 11. Fica aí mais essa excelente dica. Não saia do vídeo ainda. Sem antes conferir aí a indicação de outros vídeos que estão aparecendo na tela. E principalmente a nossa playlist que você aprende muito. Continue aqui no canal. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.